O meu nome completo é João Eduardo Oliveira Ilhão. Eu nasci em uma localidade chamada São Simão, que pertencia ao município de Rosário e hoje pertence ao município de Casqui. Eu me considero mais casquense do que rosalense. E nasci em 14 de novembro de 1929, portanto estou com 82. Eu comecei a fazer o curso primário em Casqui, minha mãe era professora. E como em Casqui não tinha ginásio naquela época, eu fui fazer o ginásio. Naquela ocasião se chamava ginásio, curso de ginásio alto e fazer em Alegrete. Aí eu completei o curso de ginásio em Alegrete, lá não tinha científico, eu fui fazer um científico no Colégio Santa Maria. E completado o Colégio Santa Maria, naquela época o vestibular só havia a Faculdade de Medicina aqui em Porto Alegre. E a concorrência era grande, então decidi ir para Curitiba. Aquela turma que se formou comigo no Científico no Ginásio Santa Maria, fomos 19 para Curitiba. Fizemos vestibular em várias faculdades, todos os 19 passados. E aí eu acabei, naquela ocasião muita gente se transferia de Curitiba para Porto Alegre depois. Mas eu fiquei até o fim do curso lá, porque a minha ideia na época, quando eu fui para a faculdade, eu fui com a intenção de ser radiologista. Que era uma especialidade, na época, meio considerada assim, de segunda classe de medicina, todo mundo achava que eu queria ser fotólogo. E como eu cheguei em Curitiba, no primeiro ano do curso de medicina, eu consegui um lugar no serviço de radiologia da Santa Casa, que era o hospital da faculdade naquela ocasião. Então eu comecei, entrei na radiologia e acabei com a radiologista que eu queria. Mas depois, quando eu decidi ir para Santa Maria, recebi várias propostas de vários lugares, mas decidi voltar para Santa Maria. Eu cheguei em Santa Maria em 55, quando me formei em 54. e logo em seguida me convidaram para o Mariano da Rocha, que era o diretor da faculdade de farmácia, que estava montando o curso de medicina lá, me convidou para licionar na faculdade. Eu acabei licionando no curso de física e depois eu passei para o curso de fisio-diagnóstico, onde eu licionava radiologia. Então, virei professor. Assim, eu não esperava. Cheguei em Santa Maria e a gente tinha notícia de que tinham montado a faculdade lá. Então, eu licionei desde a primeira turma, lá na faculdade de medicina. Aí, como eu entrei no departamento de física, e no primeiro ano me apareceu uma proposta da CAPES para fazer um curso de biofísica no Rio. Eu fui para o Rio de Janeiro, fiz um curso de biofísica. Foi a ocasião que eu comecei a estar em contato com os radiosóticos. E, logo em seguida, eu fiz um segundo curso de radiosóticos com um bolsista da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E, dois anos depois, eu fiz um curso de... Naquela época, não havia residência. Eu fiz um curso de especialização na Universidade de São Paulo em Medicina Nuclear. Então, eu voltei para Santa Maria. Eu era cardiologista. Eu voltei para Santa Maria e montei o primeiro serviço de medicina nuclear do interior do estado. Que funciona hoje junto ao Hospital de Caridade, em Santa Maria. Então, eu me considero o pioneiro dessa área. Porque, naquela ocasião, só algumas coisas ocorriam aqui em Porto Alegre. Mas, o interior não sabia nada a respeito de medicina nuclear. Na minha vida de especialista, eu tive alguns outros momentos. Eu funcionei até me aposentar na Universidade. Eu fui homenageado por várias turmas da Universidade. Mas, também, montei o serviço de raio-x do Hospital da Aviação Férrea de Santa Maria, da Casa de Saúde do Ferroviário de Santa Maria. Montei, trabalhei lá por muitos anos. Montei o serviço de radiologia do Hospital de Caridade de Santiago. E montei o serviço de radiologia do Hospital de São Pedro também. Depois, me dediquei só à medicina nuclear. Hoje, eu continuo trabalhando na medicina nuclear. Eu tinha um... O meu padrinho era médico do exército. Porque eu nasci nesse lugar chamado São Simão, que era um lugar onde o exército criava cavalo. Tempo que a cavalaria era cavalo. E lá tinha sempre uma avalição militar. Então, o médico daquela avalição era muito amigo da minha família e acabou sendo meu padrinho. Então, por aí foi que veio a influência. Tem que ser médico, tem que ser médico. Na hora de chegar a fazer o meu estímulo, quase que eu fui fazer engenharia. Porque eu me considerava muito bom em matemática. Aliás, eu sou bom matematicamente. Olha, nos três, quatro, cinco meses iniciais que eu fui para a Alegrete, eu fui parar na casa de um tio meu em Alegrete. Mas ele era militar também. E ele foi transferido para Porto Alegre. Eu tinha onze anos. Aí eu fui parar numa pensão. Eu fiquei dolo de mim. Eu aprendi a gerir a minha vida a partir dos onze anos de idade. Naquela época só tinha um trem. Para ir a Alegrete só de trem. Para ir a Santa Maria só um trem. Não existia a linha de ônibus naquela ocasião. Nem aqui para Porto Alegre, tampouco. Para ir a Curitiba, por exemplo, eu ia de trem. Eu levava de Santa Maria a Curitiba. Tinha duas opções. Ir pelo trem paulista, que saia de Porto Alegre e a São Paulo. Ou ir pelo trem internacional, que saia de Montevidéu, passava de Santa Maria e a São Paulo. Eu levava em média para ir a Curitiba 52 horas de viagem de trem. Era uma torada aqui. Uma viagem complicada. Quando eu fui para Alegrete, tinha um rapaz, filho de uma família, amiga da minha família, que pediu para ir junto. Então, nós fomos os dois para lá. E depois, quando eu vim para Santa Maria, nós terminamos o ginásio na mesma época e ele veio também para cá. Mandar aqui, ele foi fazer vestibular em Pelotas e eu fui para Curitiba e a gente... Então, a gente viajava junto nesse período. Naquela época, a gente viajava com vontade de trem, não tinha problema nenhum. Eu cheguei em Curitiba e não conhecia ambiente universitário nenhum. Mas, como fomos vários de Santa Maria para lá, a gente já tinha um grupinho de amigos. Eu cheguei à conclusão, ao chegar lá, que muita gente achava que a Universidade do Paraná não era boa. Por isso que eu queria ir para Porto Alegre. Eu cheguei à conclusão que era o contrário. E também cheguei à conclusão que não é a Universidade que faz o aluno ou a aluna que faz a Universidade. Então, eu resolvi decidir ficar lá. E mesmo porque eu consegui o lugar na Santa Casa onde eu queria trabalhar, que era frequentar o serviço de raio físico. Porque, naquela época, a gente aprendia uma especialidade assim. Entrava no serviço com um assistente e ficava participando. Agora, uma outra coisa interessante foi o seguinte. Quando nós chegamos em Curitiba, a Universidade do Paraná era pública. Era pública, não. Era privada. Então, era pago em si. A nossa turma e as turmas, os outros anos que já estavam mais adiantados, fizemos uma campanha para federalizar a Universidade. Inclusive, recepcionamos o Dutra lá, fizemos uma baixa noite com tochas. Uma badalação daquela bem grande e conseguimos que federalizasse a Universidade. E outra coisa que me agradou demais lá na Universidade foi o seguinte. A vida universitária em Curitiba era absolutamente diferente do resto do Brasil. Os estudantes eram extraordinariamente organizados. A casa do estudante, lá no Paraná, era propriedade da União Paranense dos Estudantes. Entrava na casa quem a União Paranense não usasse que necessitava disso. Não tinha nenhum subsídio na Universidade. Portanto, era absolutamente independente. A União Paranense dos Estudantes tinha um restaurante universitário que servia 5 mil refeições por dia, por conta dos alunos. nós tínhamos uma grande universitários para produzir para o restaurante universitário. O Centro Acadêmico de Medicina tinha biblioteca, salão de baile, gabinete odontológico, uma área para imprimir as apostilas que se usava lá. E uma eleição lá em Curitiba era uma coisa, dentro do Centro Acadêmico, era maior do que uma eleição municipal. Dentro de cada faculdade, tinham partidos políticos. No caso, o diretor de medicina lá era a ferraminha medicina, farmácia ou odontologia. Tinha três partidos políticos que não tinham nenhuma conotação ideológica. Eram partidos organizados para conseguir coisas dentro da universidade. E a gente participou da FIBA. Eu fui vice-presidente da União Paranense dos Estudantes. Eu fui editor do jornal acadêmico, do Centro Acadêmico. E eu organizei um departamento de apostilas. Eu imprimia, quando eu terminei o meu quinto ano de mandato nesse departamento, eu imprimi 500 mil páginas de apostilas para os alunos, porque não existia um livro naquela época. Então, era uma vida fora do comum. E a gente fez uma campanha danada para a universidade criar o hospital. Só que o hospital foi montado e terminava a construção depois que eu saí de lá. Mas eu participei muito da vida hospitalar porque eu estava dentro da Santa Casa. Então, era uma coisa diferente. Aí, a gente chegava no Centro Acadêmico de Medicina do Rio de Janeiro. O que que era? Uma salinha pequenininha, cedida pela universidade, ou não tinha nada? Aquilo, para nós, era um esponho, entendeu? Da nossa tipo de organização para aquilo que tinha no resto do Brasil. Depois da revolução, misteriosamente, o restaurante universitário foi incendiado. E aí, a universidade montou a casa dos estudantes. E aí, nessa ocasião, eu acho que o poder em cima dos estudantes acabou com aquela enorme autonomia que tinha naquela época. Então, eu tive uma formação muito interessante, assim, sobre esse ponto de vista político de participação. Olha, o primeiro ano de medicina tinha duas cadeiras, era anatomia e histologia. Depois, no segundo ano, tinha física, física médica, naquela ocasião, tinha fisiologia e paresitologia. E assim por diante. Quando chegava no terceiro ano, tinha uma cadeira de técnico-operatório. E começava a frequentar o hospital em que ano? Como? Em que ano, começavam a frequentar os hospitais? No quarto ano. No quarto ano. No quarto ano. Até o terceiro ano, a gente ficava fora. E o hospital, naquela época, bom, também não tinha muito estudante lá de medicina. O hospital disponível lá era, fundamentalmente, a Santa Casa de Curitiba. Que ainda não era um hospital muito grande. Olha, como eu era uma espécie avatário, né? E toda aquela turma lá, eu era o único que tinha feito radiologia. Eu recebi uma série de propostas para ir em vários lugares. Para ficar lá em Curitiba, para ir para o interior do Paraná. Mas, como eu era daqui do Sul e cheguei, voltei de lá formado e entrei em contato com o pessoal de Santa Maria. Estava precisando de um radiologista. Então, eu resolvi ficar em Santa Maria. E foi, eu acho, um grande passo ficar em Santa Maria. Porque a universidade estava ali. E ali em Santa Maria, eu fiz um... Foi o primeiro ano da minha terra, né? Diferente do... Embora o Paraná fosse um lugar muito agradável. Curitiba, quando eu fui para lá, era uma cidade menor que Santa Maria hoje. Curitiba tinha uns 240 mil habitantes. Era pequenininha. Era uma cidade que tinha um... Tinha bonde, mas o bonde era de bitola estreita. Sol na linha. Telefone, eu cheguei em Santa Maria com telefone de disco. Eu cheguei lá e era o telefone daquele de Manivela. Mas era uma cidade pequena, né? E eu achei que era uma cidade nova, né? Mas era uma coisa assim... Tanto todo mundo conhecia, todo mundo em Curitiba. Era muito agradável. O senhor participou da formação da Universidade de Santa Maria, do Maria da Rocha. Primeiro apartado de medicina. Você poderia falar um pouco sobre isso? Bom, eu... Como eu... Eu cheguei em Santa Maria, eu não... Não cheguei com nenhum convite para licenar na faculdade. Acontece que... Naquela época, o Mariano... Eu escrevi a história do Mariano, né? Eu deixei aqui os exemplares. Eu fui... Eleito, membro da Academia Santa Maria Esteletas. Tinha que escolher um patrono. E eu escolhi o Mariano com um patrono. E fiz um panegírico sobre o Mariano. Então, eu conto toda a história da Universidade de Santa Maria, mesmo nesse... Nesse... Pequeno livro que eu... Deixei aqui uma série de exemplares. Mas... Me entrava na faculdade de medicina. Foi porque... Um dos... Convidados para... Que já... Que era médico mais antigo. Vai de Santa Maria. Para licenar na cadeira de fisiologia. Desistiu. Ele se incomodou um dia. Porque não tinha sapo para dar aula. E... Noidade para o Mariano. Não quero mais esse negócio. Aí, então, tiveram que convidar uma outra pessoa. Eu entrei de graça nessa história. E aí, acompanhei toda a luta do Mariano. Porque... Veja o seguinte. A Sociedade de Medicina de Santa Maria. É uma sociedade... Mais antiga que a Mirriquez. Muito mais. Ela foi fundada em... Em 1930. Mirriquez saiu dos anos 50. No dia que a... Fundada... A Sociedade de Medicina de Santa Maria. A Sociedade de Medicina de Santa Maria. Na ata de fundação. Criou a Faculdade de Farmácia. Então, a Faculdade de Farmácia. Lá em Santa Maria. É... Oriunda... Da iniciativa da Sociedade de Medicina de Santa Maria. Que... Dirigiu a Faculdade por muitos anos. Quando... O... O... O Mariano chegou... O Mariano formou aqui em Porto Alegre. Quando ele voltou para Santa Maria. Ele assumiu a direção da Faculdade de Farmácia. Com a ideia de criar a Universidade. O Mariano. O Mariano. Então... Ele... Houve... No ano de 54. Houveram ascendentes aqui em Porto Alegre. Houveram 54 ascendentes. E esse grupo de ascendentes. Feu uma campanha para... Para se admitir. Porque... Eles tinham sido aprovados para estipular. Mas... Naquela época... A regra não dizia que o cara tinha que se classificar. Tinha que se aprovar. Então eles consideravam com direito. De... Ingressar na faculdade. Então eles fizeram a campanha. E o Mariano. Foram perguntar para o Mariano. Se o Mariano aceitava ele em Santa Maria. Então o Mariano aceitou. E se criou lá em Santa Maria. Um curso de medicina anexo. A faculdade de... De farmácia. Que já pertence a URCS. Naquela ocasião. Esse foi o... O primeiro passo que o Mariano deu. Criar um curso de medicina lá. Logo em seguida ele... Mariano era uma pessoa assim que... Estava sempre dando um passo mais além. Logo em seguida ele criou... Ele conseguiu transformar aquele curso em faculdade de farmácia. Inder medicina. E depois ele conseguiu transformar aquilo em uma universidade. Então eu fui professor desde a primeira turma. Desde a... Da faculdade. Porque eu cheguei em 55 anos. Estava começando. No segundo ano da primeira turma. Eu mencionei essa gente até me aposentar. Então eu acompanhei toda a história da faculdade. Da universidade de Santa Maria. Desde... A criação do campus. As... As construções. Tudo. E eu conto isso tudo... De forma resumida daquele trabalho que eu fiz sobre Maria. E a faculdade de... A universidade de Santa Maria. É... Foi a primeira do interior. Que abriu caminho para outras universidades no interior do Brasil. Ela foi a primeira em muitas coisas. Ela foi a primeira que teve o microscópio eletrônico. Foi a primeira que teve... Um campus avançado em Roraima. E por aí. Então... Mas é uma história linda, né? Bom, eu... Como eu... Como eu estava... Como eu era professor... Eu... Na medida que... Eu trabalhava... Eu guardava os casos importantes. Porque eu usava aquilo para... Para a aula. O que eu... Poderia dizer é o seguinte. Quando eu... Eu acompanhei a... A evolução da radiologia. Porque nos anos... Nos anos 50... A radiologia era... Um bastante limitado, né? A gente fazia... Exames de... Do esqueleto... Do pulmão... Do pulmão... Urografias... Colangiografias... E coisas assim. Depois foi avançando. E... Avançando muito. Então tinha muitos... Muitos... Muitos casos interessantes. Eu... Só dava aula... Com a minha... Com os documentos que eu... Que eu... Conseguia na... Na... Na clínica particular. Depois que eu saí da faculdade... Eu deixei tudo lá. Não sei que fim levou lá. Deixei tudo. Então... Introduzi muitas técnicas novas... A Santa Maria. De... Por exemplo... Não se fazia artroscopia. A artroscopia... Quando... Quando... Quando eu saí da faculdade... Nem se pensava nisso. Né? A... Arteleografia... Muito menos... Nielografia... Todas essas coisas... Eram muito... Novidades... Que eu fui introduzindo... Na medida que o tempo passou. Uma pergunta que eu faço... Não é exatamente... Na radiologia... Mas... É muito próxima... A questão da... Abreu... Perfi... O senhor deve ter assistido... O nascimento... O conhecimento... É... Bom... Meu pai... Não era uma pessoa... De posses... Então... Eu tratei de... Me tornar... Autossuficiente... Coletivo... E eu... Fiz o meu curso... Em medicina... Curteado... Pela datilografia... Eu fiz curso de datilografia... Eu fiz curso de datilografia... Aos 11 anos de idade... Eu era um datilógrafo... Muito bom... Era bom... Mesmo... E outra coisa... Que eu consegui... Em Curitiba... Foi trabalhar... No... Governo do Estado... Com... Técnico... Operador... De... Abreu... Abreu... Eu trabalhava... A noite... No centro... Abreu... No centro... De saúde... De... Curitiba... Fazendo... Abreu... de noite, eu trabalhava das 8h às 10h, fazia umas 100 biografias por noite, no início eu só fazia as biografias, depois eu comecei a interpretar e deixava os, porque a biografia na ocasião a interpretação era a seguinte, era normal ou suspeito, o suspeito ia para fazer uma biografia convencional, porque a biografia não tinha tanta resolução assim, então era fácil eu chegar e separar o suspeito e deixar para os doutores técnicos, os titulares decidir se estava certo ou não, então trabalhei com a biografia no tempo como estudante e de Santa Maria eu fui, eu me associei ao Instituto de Radiologia São Lucas, quando cheguei lá, que hoje funciona ainda, o São Lucas, e o São Lucas tinha aparelho da biografia, então a gente fazia a biografia, porque naquela época as pessoas para se empregarem precisavam de uma biografia por causa da tuberculose, aliás, hoje eu trago, eu trouxe aqui, eu pedi o endereço da pessoa que encarregava no estágio da medicina, eu resolvi fazer uma história das radiações de medicina, quando a gente pensa, pensa em história das radiações de medicina, a gente pensa em raio-x e raio-gama, eu fiz a história das ondas de choque, impulso e pressão, da luz, da hiposcopia, do raio-x, da medicina nuclear, da infravermelho em diagnóstico e assim por diante, e aí eu conto a história da biografia, que é uma coisa que não posta em nenhum tratado mundial, o pessoal não deu muita bola no resto do mundo para a biografia, já que a gente valorizou muito, que realmente foi uma coisa importante a biografia. Sobre a sua ligação, atuação para a questão do cooperativismo médico, como que isso se deu, e como que se processou essa questão? Bom, eu vou fazer uma retrospectiva antes de chegar lá. eu me considero uma pessoa que tem uma cabeça muito voltada para ambientes comunitários. e outra, então, chegou um momento em Santa Maria que a Sociedade de Medicina não tinha quem quisesse assumir o cargo de presidente naquela época, pegava a força, porque não tinha nada. Então, me convocaram para ser presidente da Sociedade de Medicina de Santa Maria. A Sociedade de Medicina de Santa Maria tinha naquela ocasião o seguinte patrimônio, um biro, cinco cadeiras, até muito bonitas, até muito bonitas ainda estão lá no Hospital de Caridade de Santa Maria, uma máquina lémica daquelas com teclado de vidro e alguns livros velhos. E a Sociedade de Medicina de Santa Maria foi no ano de 63 e ela tinha 30 empresas, portanto, era isso que ela tinha. Então, eu resolvi mudar a Sociedade de Medicina de Santa Maria e fiz uma campanha para arrumar dinheiro, para comprar um assédio na Sociedade. A primeira coisa que eu fiz foi ler todas as atas da Sociedade desde que ela foi fundada, para ver quem fez o quê. Para não fazer injustiça, eu fui o primeiro a fazer isso, como certas pessoas costumam dizer por aí. Conceito que pode ser, tem por uma ata, por exemplo, que por umas três gestões, em assembleia geral, discutiam a criação de um atestado, de um atestado médico de saúde, que devia ser vendido pela Sociedade de Medicina, para os médicos, para dar aquele atestado e vinha só fazer, só dar atestado naquele tipo de formulário. Mas ninguém me executou. Eu resolvi pegar e botar na minha ação aquele atestado. Fiz um modelo de atestado, consultei os colegas do hospital, o que tu acha, o que tu não acha, e botei em consignação nas farmácias de Santa Maria a Venda e pedi para os doutores só dar atestado naquilo, naquele formulário. Aí fiz uma carta para os laboratórios, para todos os laboratórios e farmacêuticos, dizendo, olha, nós vivemos receitando os negócios que você leitou e cantou e é possível dinheiro. Consegui armar uma porção de verbo de laboratório assim. Aí fiz um livro ou outro, passei de colega para colega, alguns me deram dinheiro, outros me disseram que eles foram, mas foi juntando dinheiro assim. Então, quando eu terminei a minha gestão, eu tinha 13 mil dinheiros na época e negociei um empréstimo bancário de outros 13 mil. E o meu sucessor comprou assim, é tipo isso. Então, eu marquei um ponto lá. Dois anos depois eu fui reeleito presidente da Sociedade de Ensino e tive dois mandatos. Aí imobilei a sede, etc e tal. Então, eu fiquei com uma certa forma de pessoa que faz. Aí, um dia, havia uma ameaça de criação de uma empresa elitista de grupo em Santa Maria. Então, uma comissão foi na minha casa e me convidou para fazer parte da organização de uma Unimed, Santa Maria. E aí eu participei dessa comissão e acabei sendo eleito presidente da Unimed. Aí eu fui eleito presidente da Unimed Santa Maria e consegui fazer com que a Unimed Santa Maria deslanchasse. Um dos contratos importantes que nós tivemos lá foi com o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. A assistência médica do IP foi implantada em Santa Maria pela Unimed na minha gestão. E aí juntamos aqueles médicos todos lá daquela região e a Unimed Santa Maria se tornou uma Unimed importante. Com isso, eu acabei... a federação do Rio Grande do Sul era presidente pelo Dr. Renan Marciai, que faleceu durante o mandato. E quem assumiu o lugar dele foi o Dieter Fleischer de Tajara. E essa pessoa... um dia eu cheguei desprezado ali. Eu falei o seguinte, eu sou conhecido no estado porque fui professor de grande parte dos médicos aí. Eu tenho um certo treino de vender ideias porque eu fiz parte de uma organização que me treinou para falar em tudo. Que eu fui governador do Marcos. Quem sabe eu saia pelo Rio Grande do Sul para vender ideia da Unimed e montar a Unimed pelo interior. Então, eu saí e viajei nesse período em que o Dieter foi... era presidente. Depois eu fui eleito presidente da federação no lugar dele. Fundei a Unimed, já tinha fundado Santa Maria. Fundei a Unimed em Guaíba, em Novo Hamburgo, em Cachoeira, em Uruguaiana, em São Borja, em Cruz Alta, em Livramento, em São Miguel do Oeste. E estive em outras cidades que mais tarde fundaram seus alimedos. Por exemplo, a de Bacaria, a de Taquara, a de Pelotas e a de Rio Grande. Então, virei um líder unimediano assim. Como eu constatei que ninguém entendia nada de cooperativismo, eu resolvi escrever uns livros sobre cooperativismo. Escrevi cinco. O primeiro que eu escrevi se chamava As Laranjas e o Arco-Íris. Eu tenho esse nome porque é a história de umas pessoas que se encontram para comprar laranja e, com isso, elas descobrem como montar uma cooperativa. E o arco-íris é o símbolo da cooperativa. É um livrinho muito interessante porque ele não é um livro técnico. É uma história onde tem umas sete pessoas com personalidades diferentes. Um que acredita em tudo, outro que não acredita em nada, outro que leva tudo na gozação, outro que leva tudo a sério e assim por diante. Então, virou um best-seller. Eu fiz quatro edições aqui no Brasil e uma em Portugal, esse livro. Aí eu escrevi um segundo livro cujo nome se chama Fale como Dono, porque eu queria que as pessoas entendessem que são os donos da mulher. E assim foi escrevendo. E, com isso, fiz uma certa repercussão aqui no Brasil e, de repente, depois que eu terminei meu mandato aqui de presidente da federação, fui convidado para ir para São Paulo, onde eu fiz parte da diretoria da Unimed do Brasil, com a missão específica de criar a Unimed Seguradora. Montei a Unimed Seguradora, que hoje é uma grande companhia de segura. Hoje, esse mês eu recebi uma notícia. A Unimed Seguradora já tem reservas técnicas. Toda companhia de segura tem que ter. A reserva técnica da Unimed Seguradora chegou a um bilhão de reais. Aí saia aí, inclusive, pelo mundo a falar sobre o sistema Unimed, eu andava em 20 ou 30 países, eu, Castilho e outros, fui vendendo a ideia. Por exemplo, na Colômbia, a nossa Constituição aqui foi reformada em 88. A Colômbia fez a reforma da Constituição em 89. E lá na nova Constituição colombiana, dizia que o governo tinha que dar assistência médica, tinha que custear a assistência médica, mas não podia ser ele o gestor. Ele tinha que passar isso para terceiros. Então, começaram a se organizar empresas para dar assistência médica. Aí os médicos colombianos, o presidente da Federação dos Médicos da Colômbia, ouviu falar em Unimed e veio aqui no Brasil para ver como é que era essa história do Unimed. porque ele queria ver uma solução, queria que o médico não fosse caudatário de outras empresas. Aí, então, um laboratório da Colômbia patrocinou a minha ida e a ida do doutor Castilho. Nós fomos à Colômbia e fizemos conferência em vários lugares. Eu estive, naturalmente, em Bogotá, que os mostros que se chamam de Santa Fé de Bogotá, os mostros que se chamam só de Bogotá. Em Cali, Medellín, que são lugares conhecidos, mas estive em outros lugares assim, como Cúcuta, Copaiana, Bucaramanga, Cartagena de Índia, falando para os outros lá, criamos um sistema que lá na Colômbia não teve esse nome, porque já tinha uma empresa com a Unimed lá. Depois, a gente teve outras relações com o Paraguai e até teve umas coisas curiosas. Um dia, só de curiosidade, uma brasileira está em Santiago do Chile e tem uma cólica renal. Aí, saiu a procurou a médica, de repente, com a placa assim, doutor fulano Unimed. Dizia, olha aqui e-mail, foi lá e apresentou a carteira da Unimed, que não tinha nada que ver conosco. O doutor atendeu e perguntou para ela como era a história da Unimed. A Unimed era com o Tóquio. A Unimed era assim e tal, o que ela sabia. Eles vieram aqui no Brasil. Eles montaram uma empresa de assistência agrícola no Chile e, na hora de dar o nome, eles começaram a misturar letras e deu um ideia. Então, a minha vida Unimediana foi muito intensa. Eu fiquei mais de 30 anos nisso. Só dirigindo a companhia de seguro, eu fiquei 13. Lá na direção da Unimed de Santa Maria, eu fiquei 17 anos. E aqui na federação do organizador, eu fiquei 6. Uma vida, né? É? Uma vida nesse trabalho. É, mas eu já estou meio velhinho, tenho 82. Olha, eu vou dar uma opinião assim, um tanto, um tanto talvez inusitada. Nós criamos, a ideia de criar a Unimed, da qual eu participei, foi como uma solução para o momento. Porque, na época, a assistência médica estava muito... A assistência médica do então Inampus era muito ruim. Todo mundo reclamava, as empresas não tinham garantia de que os seus funcionários fossem assistidos. Então, nós criamos a Unimed como uma forma da medicina ser exercida de maneira mais ética. Mas nunca pensamos em substituir a assistência médica do Estado. Na minha opinião, o ideal seria que o Estado, por todo ele, fosse capaz de assumir a assistência médica e dispensar a assistência médica suplementar. Entendeu? Entendeu? Tanto na medicina de grupo. Isso seria o bom. E o que está acontecendo hoje é uma inversão de valor. O Estado está tentando transferir para a iniciativa privada o que seria de obrigação dele. E cada vez existem mais os planos de saúde. Quando ele devia cumprir isso. Então, seria ideal que ele não precisasse ter uma alternativa. Acho que o Sul é o bom, desde que fosse bem feito. Bom, há uma mudança radical da medicina na época que eu me formei para o momento atual. Quando eu me formei, a medicina era praticamente uma atividade privada. A assistência médica do Estado era o mínimo. Quando eu me formei, não existia nem NAMPS. Existiam os Institutos de Previdência do Estado, dos trabalhadores. Existia o IAPB para os bancários, IAPC para os comerciais e assim por diante. Então, nessa ocasião, esses institutos, uns davam assistência médica, outros não davam. Uns davam só na capital, outros... e assim por diante. Era tudo muito mal organizado. Ninguém pensava aí na assistência estatal. Hoje é o contrário. Hoje, no consultório da gente, o mínimo que aparece lá é gente que custeia ele mesmo a sua assistência médica. Então, sob o ponto de vista da economia, mudou total. Agora, sob o ponto de vista de avanço da medicina, bom, aí é uma coisa fantástica. Na época que eu me formei, não se pensava nem em cirurgia cardíaca. Transplante, que é isso. Nem se pensava nisso. UTI não existia. A assistência médica no hospital era muito limitada. Hoje, a assistência médica é muito mais avançada. O método de diagnóstico mais avançado que tinha era o raio-x convencional. A história de nutração, tomografia, ressonância, medicina nuclear. Não existia nada disso. Então, a tecnologia é a função da imagem. E a gente corre atrás da tecnologia. Eu, como trabalhador na área de imagem, estou sempre tentando comprar a máquina seguinte. É complicado. Agora, o que eu vejo também, sob o ponto de vista do exercício profissional, que eu acho é que a pessoa está muito dependente desses exames complementares. É difícil encontrar alguém que palpe o paciente ou que o escute. Geralmente, o cara se baseia nos resultados dos exames. Então, o exercício da medicina também é diferente hoje, naquele meu tempo. Bom, eu faço parte de três academias. Eu faço parte, eu sou membro da Academia Brasileira de Seguros e Previdência. porque escrevi uma série de artigos e de livros sobre seguros. Eu conheço bastante seguros, apesar de ser médico. E eu sou membro do honorário aqui da Academia Surveganense de Medicina. Talvez por causa da minha atividade profissional. E eu escrevi alguns outros trabalhos fora do cooperativismo. Eu tenho um livro publicado sobre o Lions e tem alguns pontos por aí. Eu estou trazendo um livro, eu vou lhe dar um livro aqui. O último livro da Academia, lá de Santa Maria, de Leventas, que tem a história da Universidade, a história do Mariano. E tem um conto que eu escrevi. Um conto que eu escrevi sobre um carro que eu tive no Mustang, que foi o herói do evento. Então, eu escrevi esse conto que eu tive. Então, acho que foi por isso que me convidaram. O Mariano, a gente, eu convivi com o Mariano de três formas. Primeiro, como médico, porque ele, antes de se tornar leitor, ele ainda exerceu muita medicina. Então, fiz muitos exames para ele. Acompanhei, não como cirurgião, mas ali, e tenho ido assistir alguns atos cirúrgicos dele, porque o meu serviço era feito no hospital, era fácil de ir lá. E depois, também fico como amigo, né? Porque o Mariano, quando tinha um evento social, no aniversário dele, no casamento do filho, essa coisa, e convidava a minha e a minha mulher, a gente ia muito lá. Então, o Mariano era uma figura extraordinária. A gente nunca, nunca podia pensar que o Mariano estivesse parado. Ele estava sempre dando um passo adiante. Quando ele criou, conseguiu fazer o curso de medicina lá, quando ele assumiu a faculdade de farmácia, ele disse, bom, assumiu a faculdade de farmácia. Não, mas ele assumiu porque queria um curso de medicina. Quando ele conseguiu um curso de medicina, ele queria uma faculdade. Quando ele queria uma faculdade, ele queria uma universidade. E assim por diante. Ele estava sempre dando um passo adiante. Então, era uma figura muito diferente nela. Mas ele tinha suas virtudes e seus defeitos. Ele tinha pessoas que não gostavam dele. Achavam que ele estava fazendo tudo e nada. Mas o que ele fez foi uma coisa muito certa. Porque criar uma universidade não é para cada um, não é para qualquer um. Aquilo foi obra exclusivamente dele. Ideia dele, persistência dele. Claro que a gente ajudou, mas ele que puxava. Ele levou a cidade de Santa Maria para conseguir a faculdade. Ele era um bom cirurgião, ele era um bom médico. Nesse trabalho que eu fiz ali, porque você deu uma guia no início. Eu digo que a Santa Maria tem dois momentos lá. Tem um momento que a ferrovia chegou lá e o momento que a ferrovia saiu. E o momento que a universidade chegou lá. Se a universidade não chega lá, Santa Maria tinha evoluído. Então, teria sido uma cidadinha qualquer. A universidade transformou-se completamente. Porque Santa Maria dependia da ferrovia. Ela dependia do passageiro que ia, que circulava por lá. E quando acabaram saindo de passageiro, acabou. Toda a economia estava montada em torno daquilo. Aquele desmoronou. Se não tivesse a universidade, a cidade teria ficado. E teria marchado para trás. Bom, meu pai era um negociante pequeno. Lá em São Simão, ele tinha uma dessas vendas do interior. Minha mãe era professora lá. E aí eles se conheceram e casaram. Lá em São Simão. E depois, ele virou plantador de arroz. Que, na época, também não era uma iniciativa muito boa. Pelo jeito, os arrozeiros continuam passando trabalho. E ele foi para Caciqui. Quando eu ainda era um gurizinho. E eu cresci lá em Caciqui. E aí eles tiveram mais sete filhos. Eu tenho dois irmãos. Um é médico. Não sei se você talvez conheça. Se chama Paulo Guilhom. Tinha um serviço de raio-x aqui. O filho dele é o Klaus. Guilhom, que hoje está em Londres. É radiologista em Londres. O outro irmão meu é bioquímico. Farmacêutico de bioquímico. E tenho mais cinco irmãs. Eu casei com a dona Márcia, que está aqui ouvindo essa conversa. Que encontrei lá no Paraná. Nós nos encontramos num bairro. E de lá pra cá. Nunca mais a gente deixou eles se encontrar. Casei com a Márcia em 55. Nós viemos aqui, trabalhei uns meses, arrumei uns pilas e tratei me casando. Tivemos quatro filhos. Um moço que hoje está em Florianópolis. Uma filha que é pianista e que hoje é cidadã americana. Ela foi para fazer um curso de piano nos Estados Unidos e acabou ficando. Por incrível que a Márcia casou com um brasileiro lá nos Estados Unidos. Os dois estão lá nos Estados Unidos. Outra filha estava fazendo jornalismo, mas casou e encerrou o curso. Essa filha mora no oeste de Santa Catarina e ela casou com um médico. E hoje ela está completando o curso de Direito. Ela se forma o ano que vem em Direito. Ela teve dois filhos. Então são nossos dois netos. Um deles, um é uma moça que se forma em odontologia. E o outro, infelizmente, faleceu. Ele era estudante de medicina em Tubarão, em Santa Catarina. E um dia voltando para casa, o caminhão passou por cima do carro dele. A outra minha filha mora aqui em Gramado e ela é artista prática. Ela tem umas esculturas muito bonitas. Ela tem alguns prêmios. A minha filha é lá nos Estados Unidos e ganhou vários concursos porque ela é lá nos Estados Unidos. E a Débora, que está aqui em Gramado, tem vários prêmios com a escultura dela. Ela atualmente está fazendo... Todo ano faz aquelas decorações de Gramado, de Natal. Ela é uma das que participa disso. Hoje ela está fazendo um ovo de Páscoa do tamanho de não sei o que. Quanto será que pesa um tal de ovo? Três. Três metros. Três metros na altura? É, quase. Então, fui para completar a família. Nós somos bisavós. A minha neta, que é farmacêutica, que é atendentista, casou e esse ano eu tenho um filho. Então, entrei na casa dos bisavós. A minha neta, que é a minha neta, que é a minha neta, que é a sua vida. O que é a minha neta? Eu... Na... Para fazer alguma coisa generalizada, que a gente está pedindo, eu digo o seguinte, eu continuo no exercício da medicina e hoje eu sou, só faço medicina nuclear. E eu não sei bem se eu vou parar, porque eu acho que ainda tenho uma certa capacidade para exercer esse tipo de especialidade. Então eu continuo lá. Eu só não tenho atividade didática porque estou aposentado na universidade. Isso, para mim, até certo ponto, é uma falta que me faz, porque eu me considero um bom professor. Eu acho que fui um bom professor. Inclusive, eu me submeti a uma análise, uma enquete da Universidade do Paraná de Santa Maria fazia. O professor podia voluntariamente entrar nessa enquete para saber a opinião dos alunos. Então, isso aconteceu, os alunos me deram uma boa nota a respeito da minha didática. Gostaria de ler e de continuar a licenagem. Continuo escrevendo, escrevendo a história das agrações que eu completei. Estou escrevendo uma história da Unimédia porque eu e talvez o Arnaldo Malmo conheçam o Arnaldo Malmo. Acho que nós somos os últimos que viveram os primeiros momentos da Unimédia, que estão vivos. e que podem contar uma história. Porque montar uma história a partir de documentos é uma coisa impressionante. Você pega uma ata, lê a ata, mas não sente o que aconteceu na reunião. Uma reunião formada por pessoas que estão cheias de sentimentos. Pessoas que têm... Uns estão ali pensando em colaborar, outros estão tentando arrumar posição, outros que querem vantagem e assim por diante. E a ata não espera nada disso. E quem viveu é capaz de dizer melhor. Então eu estou tentando montar, pelo menos uma... Uma... A minha versão da história do Sistema Unimédia. E quando eu escrevo... Está em parte escrito. E eu escrevo porque... O que antecedeu antes que levou ao aparecimento do Sistema Unimédia. Também estou escrevendo a história da companhia de seguro que eu criei. Porque... Para mim foi o meu ponto alto. Montar uma Unimédia Seguradora que era uma missão... Que julgava impossível de fazer. E que nós conseguíamos fazer. Eu e os diretores trabalhando comigo. Então eu continuo escrevendo. E vou continuar escrevendo mesmo. De vez em quando escrevo um ponto. Esse ponto do Bustang é muito interessante. E depois que terminar eu vou contar como é que é a história. E eu estou ali escrevendo. Então eu acho que... Enquanto os neurônios estiverem... Se conectando... Vamos ter atividade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.